Ok, e aí gente, vamos fazer outro vídeo sobre o pedido mensual do programa de recompensa por fidelidade É muito mais fácil em inglês, LRP, Loyalty Rewards Program Anyway, ok, vamos lá, vou compartilhar a pantalla Como dizem os meus amigos, vamos pra doterra.com Aí eu vou fazer como seria normal, que você vai chegar aqui, tem que ir pra login, colocar o número, a senha e login Se tem problema, se esqueceu a senha, primeiro, muitas pessoas às vezes não se dão conta de que tem o caps lock Todo maiúsculo, né? Então tem que ver que isso não foi o problema Mas coloca a senha, se tiver problemas, é se clicando aqui, Trouble Login In, vai mandar um e-mail Que dá um link pra refazer a senha Mas geralmente é login Aí vão vir até aqui, Scheduled Loyalty Orders Se nunca fizeram, se não fizeram ainda, um pedido mensual Que é preciso pras pessoas que vão querer trabalhar com a gente Compartilhando os olhos Você vai fazer Create New Loyalty Order E isso vai criar o que a gente se chama em inglês o template Não sei se em português vai ser padrão Não sei exatamente como vai chamar, como vamos chamar esse lugar onde modificamos os itens que queremos no pedido Mas enfim, se não tiver ainda um Loyalty Rewards Order Uma ordem mensual Vai clicar aqui pra criar um novo Se já tiver Nunca mais vai clicar aqui Porque aí vai ter dois pedidos enviados mensuais Então isso não é uma coisa que a gente vai querer, geralmente Eu vou voltar a essa parte Scheduled Loyalty Orders Os pedidos que já estão agendados E vou editar Então, o que acontece? Quando eu tenho um pedido já estabelecido Vamos supor Esses itens Foi tudo que eu comprei o mês passado Ou este mês, em abril O meu pedido sempre é enviado no dia 14 do mês Se bem eu posso mudar isso clicando aqui no calendário Mas vamos supor O meu pedido foi enviado no dia 14 de abril Então, esses itens vão ficar aqui Até eu entrar na minha oficina virtual e mudar Eu posso tirar um item aqui no lixo Item removed from car Eles tiraram aquele kit Mas eu queria pedir Ou se não, eu posso pedir dois Aqui em vez de só um Eu vou escolher dois E eu posso também Aqui mostra quantos pontos eu tenho acumulado Nossa, eu tenho 688 ainda E eu acabei de gastar um monte de pontos Eu acho que gastei tipo 300 ou 400 pontos o mês passado Mas enfim Se eu quero comprar alguns dos itens no meu pedido Usando os pontos Eu vou clicar aqui Use pontos para pagar isso Mas eles vão me mandar uma mensagem agora Que diz que quando você compra usando pontos Ah, não, não estou mandando agora Mas quando eu for salvar Guardar Não vai deixar Não vai deixar que eu guarde para processar No próximo dia Que seria o 14 de maio Diz que você não é permitido selecionar Guardar e processar Porque está usando pontos Quando está usando pontos Eles querem processar a ordem naquele momento É a única forma Então eu não quero usar pontos para isso Então eu vou baixar aqui E vou eliminar essa coisa do pedido Para poder deixar o pedido Para o dia 14 de maio E depois do dia 14 de maio Todos esses itens vão ficar aqui E é a minha responsabilidade Eu vou ter um mês até o 14 de junho Para vir e trocar os itens que estão aqui no carrinho Que mais? Ah, vou mostrar uma coisa Quando eu compro as minhas vitaminas Que se chama Lifelong Vitality Pack Não é o brochure O brochure é para ler, né? Lifelong Vitality Pack 30 Days Supply É para 30 dias Então Eles têm uma coisa fantástica Bastante nova Que a gente pode fazer Comprando as vitaminas Que é um preço maravilhoso Para tudo que vem nesse pacote Vamos falar em outro vídeo Sobre esses produtos Que realmente estão Revolucionando a saúde De muitas pessoas Se eu quero adicionar Esses suplementos Eu posso dizer Add Pack Only Então isso vai ser só para comprar Esses suplementos Mas eles me dão a possibilidade De adicionar até 3 outros produtos Por só 20 dólares cada um E essa é uma coisa realmente fantástica Porque, por exemplo, esse produto Geralmente custa 49 dólares E eu posso comprar por 20 Eu sempre tomo as enzimas Antes de comer Então, ao invés de 37 Eu posso comprar Posso adicionar A compra das vitaminas Pagando só 20 dólares a mais Ao invés de 35 dólares a mais Tem outros Esse aqui é maravilhoso Deep Blue Polyphenol É para dólares do corpo E geralmente custa 59 dólares E eu posso comprar Dessa forma por 20 Então, realmente É uma coisa alucinante Então, eu tenho a opção De colocar Ah, este aqui Mito2 Max É para energia Que vem de dentro da célula Que não é com estimulantes Essa coisa é tipo Red Bull Ou esses Monster Drinks Não sei se existe no Brasil Mas as bebidas Essas para dar energia Então, eu vou continuar Eu não coloquei Essas coisas Mas vamos ver Se eu quisesse Eu faria clique aqui no Customize E aí vai me dar outra oportunidade Então, eu vou colocar Um desses aqui E dois desses Até três que eu posso colocar Parece que não Não fizeram Aí Ok Agora sim Agora eles colocaram Então, eu vou salvar Guardar e processar No 14 de maio Ou se não Se eu quisesse comprar agora Eu posso fazer Proceed to Checkout O que isso quer dizer Compre agora Ou continue A fazer o pedido Tem três opções aqui O que mais posso fazer aqui? Ah, posso mudar também O tipo de envio Se quiser que chegue em dois dias 11 dólares 99 No dia seguinte 24 dólares Eu sempre Eu quase sempre Escolho essa opção De sete dólares E a coisa bonita É que Tudo que eu gasto No envio É Me devolvem Em pontos Então, se eu gasto Sete dólares De envio Eu recibo Sete pontos Que eu posso trocar Depois pra sete dólares De óleos essenciais Legal, né Eu posso mudar Também A data Aqui Posso mudar O endereço Aqui Pelo momento Até o mercado No Brasil Abrir Vocês vão ter que usar Esse endereço O meu endereço Então, podem Podem Pausar o vídeo Agora Para copiar Esse endereço Não precisem De 3045 Ao final Do CEP Aqui Pode mudar O O cartão De crédito Aqui Manage Payment Methods Acho que é só isso Isso quer dizer Que eles vão me mandar Um e-mail Antes do Tipo Dois dias Antes do pedido Para Para me lembrar Esse aqui Se vocês tiverem Algum amigo Em Utah Em Salt Lake City Pode colocar aqui Do Terra Product Center E a pessoa pode ir Diretamente Na sede Do Terra Para recolher O produto E mandar E mandar Para você Né Ok Acho que É isso Tudo Eu já Tenho Tudo Isso Vou Tirar Vou deixar A vitamina Que eu Sempre Preciso Realmente Eu tenho Que fazer Outro Vídeo Sobre Essas Vitaminas Porque são Maravilhosos Ok Então Save E já E tá saindo o sol Dá pra se pôr o sol Dentro de meia hora Mais ou menos Mas É A primeira vez Que vejo o sol Em muito tempo Se bem que A gente tá no Havaí Então tá gente Já estamos Espero que isso Ajudou vocês A saberem Como Como mudar O pedido Mensual Talvez Eu vou fazer Outro Vídeo Sem esse sol Tão Chocante Ok Um beijo Bem grande Tchau